Bom, senhores. Bom, vamos iniciar mais uma videoaula, ok? E esta videoaula nós trataremos sobre resistência, né, ou resistividade elétrica que alguns materiais têm. Então aqui no flash, você vai pegar lá o flash, né, e abrir resistência elétrica, se você quiser fazer o acompanhamento, ok? Então aqui nós temos o material, prata, cobre, ouro, alumínio, latão e níquel cromo. Nesta coluna, nós vamos ter a resistividade a cada milímetro quadrado, né, cada milímetro quadrado ômico, ou seja, você vai pegar lá um milímetro quadrado, que ele tem um milímetro de altura, um milímetro de largura por um milímetro de comprimento. Então vai ser um quadradinho de um milímetro. Tudo isso dividido pelo metro, né, unidade medida metro. Então você vai pegar um milímetro ao quadrado resistível e dividir por um metro, pelo metro. No caso aqui pelo metro, não é um metro, né. Na segunda coluna, nós vamos ter a condutividade, que já é o contrário da resistividade, né. Aqui a resistividade é a dificuldade e os elétrons têm de passar a cada milímetro quadrado ômico, né, ohms vezes mm elevado ao quadrado, tudo isso dividido pela metragem do material. A condutividade já é a metragem do material dividido por ôm multiplicado pelo milímetro quadrado, a quantidade de milímetros quadrado, um milímetro, dois milímetros, ok. Isto, né, numa temperatura a 20 graus Celsius, ok, a 20 graus Celsius. No caso aqui da terceira coluna, a resistividade, que é a letra grega ômega, que representa o ohms, vezes mm² dividido pela quantidade de metro do material. Ele vai ter uma temperatura menor do que 20 graus. No caso, já da última coluna, a resistividade, milímetro, ohms, né, letra grega ômega, multiplicado pelo milímetro ao quadrado, dividido pela quantidade do material, né, no caso um metro, dois metros, meio metro, onde a temperatura vai ser maior que 20 graus. Então, uma menor, outra maior. Então, vamos pegar o primeiro material aqui, que é a prata, e vamos colocar aqui no medidor ômico, ou no ohmímetro. Então, aqui, afirma que um metro de comprimento, um milímetro quadrado de seção. Então, você pegou um pedaço, um pedaço de prata, né, um pedaço de um metro, com uma seção, ou seja, né, com a espessura, o diâmetro de um milímetro quadrado. Fez a medição, deu uma resistividade de 0,016 ohms e uma condutividade de 62,5 ohms, ou seja, uma baixa resistência, uma alta condutividade, certo? Vamos pegar, então, agora, o cobre. Um metro de comprimento, um milímetro quadrado de seção. O cobre, ele tem 0,17 ohms de resistividade, maior que a prata, e uma condutividade de 56 ohms, menor do que a condutividade da prata. Vamos pegar uma barra de ouro, né, onde as pessoas imaginam, ouro é o melhor condutor. Vamos ver se é verdade. Um comprimento, um metro de comprimento, uma barra de um metro de comprimento, com uma seção de um milímetro quadrado, igual para a outra. A resistividade do ouro é maior, 0,021 ohms, e a condutividade é menor do que o cobre, a prata, que é 47,5 ohms. Vamos pegar o próximo material, que é o alumínio. Já o alumínio, ele tem uma resistividade de 0,28 ohms, uma condutividade de 35 ohms, menor, né? O próximo material, o latão, 0,075 ohms de resistividade, já é bem mais alto, e uma condutividade já bem menor. Maior a resistência, menor a condutividade. E por fim, o níquel cromo. O níquel cromo, ele tem 1,050 ohms, e uma condutividade de 0,95, bem inferior, né? Aqui no próximo material, não houve a continuidade deste flash, né? Desta animação em flash. Aqui em cima, ele explica o que é a resistência elétrica. A resistência de um fio é definida como a sua oposição à passagem de elétrons. Quatro coisas determinam a resistência de um fio. O seu comprimento, a área da seção transversal, a temperatura e a natureza do material. Os materiais metálicos, em geral, são classificados como bons condutores de eletricidade. Certas ligações metálicas oferecem resistências ou resistência elevada ao fluxo de elétron. O níquel cromo, já nessa condição, também tem, e é um bom exemplo, da condução de eletricidade, ok? Vamos tomar um cafezinho, né? Para que a aula não fique muito maçante. E na próxima videoaula darei a continuidade. E na próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.